A pedido de alguns, eu estou aqui de volta Bom, vambora jogar um Rainbow Six aqui Sozinho, que a galera pediu Alguns pediram, né, mas eu vou jogar sozinho aqui hoje Então vambora para essa partida Maravilhosa Moleque, vambora ver como é que eu me saio nessa partida Sozinho, delícia Defendo a localização das bombas, é bomba, moleque, fudeu Vambora, bora Os caras jogam bem, os caras jogam bem Ih, é tudo escrito, é tudo amigo, é tudo amigo da PC Vambora, vambora Eita, cuzão Pega esse drone aqui, vem cá filha da puta Mano, tem um spot aqui que eu acho que vai dar muito certo Na moral, vocês vão ver, vocês vão ver a bagaça que eu vou arrumar aqui Eu não vou fazendo essa partida não, vou fazer na próxima Eu não sei se na próxima Na próxima, defendendo, eu acho que eu faço Vem cá, seu corno, vem cá, seu safado Filha da puta, tá escondendo de mim aqui Ô, miserável Caralho, o dronaldinho é foda, vai tomar no cu Oxi, mas é claro que eu sou foda, meu irmão Vamos lá pra cima, né, que lá em cima que é o lugar Vai forçar esse assapão pra ninguém entrar por cima Por cima Morreu no fio, que vergonha Quebrar sempre duas janelas pra ninguém saber onde é que você tá Não sei o que eu tô caçando aqui em cima, mas beleza Qualquer hora a gente busca uma cabeça aqui de 12 mesmo Ai, muito burro, né Ih, caralho, os caras plantou Corre, ixi, só tem eu e mais um cara Fudeu, deu demais Eita, porra, tá todo mundo ali Fudeu, fudeu Ai, 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 ai Eu vou dar a volta Olha o cara daqui que tá indo Meu Deus do céu, eu vou por aqui Ih, fudeu Ah, foda-se, meu irmão, vou ficar aqui Ai, meu Deus do céu Vou ruxar o quê, meu irmão? Vou ruxar essa porra Vambora, filhão Foda-se, vambora Olha o cara aqui Vem cá, vem cá Vem cá, caralho Caralho, eu sou muito ruim, na moral Ai, moleque Eu sou muito ruim, na moral A mira não A mira não tá cavala, gente Ih, rapaz Precisamos encontrar a bomba É, precisamos encontrar a bomba Não me diga Bora, filhão Olha o bondão aqui Ninguém é trouxa de fazer o que eu fiz, né Ficar ali em cima igual um babaca Não Tô cagado Tô cagado Tô cagado Tô cagado de medo Bora entrar, filhão Foda-se Eu não sei o que eu tô fazendo aqui Mas beleza Eu acho que eu vou abrir uma perereca gigante aqui Quer ver? Pau Isso, garoto Vou jogar granadinha pra quebrar aquela porta lá Meu irmão Bagulho que é doido, filho Bagulho que é doido Ficar mirado nessa bagaça A mira tá cavala pra caralho Cês tão vendo, né Ah, bosta Tem egg ali, caralho Jogamos mais pra cima Cozinha mais Pra quebrar Quebrou, velho Ih, tem um pilser ali Eu escutei o barulho de pilser Pega esse filha da puta Ah Cusão Cusão Falei que eu ia pegar o pilser Você é o bichão mesmo, hein, doido Escutei Gente, esse fone aqui que eu tô ouvindo É a melhor coisa pra ouvir o jogo, na moral Hum, vamos entrar devagarinho aqui, né Que senão os caras vão pegar nós aqui Né, filhão Eee Ah lá, lá, lá O que é que é Uhul Ah, bosta Filha da puta Ancha, tomei na boca Que merda, hein Bora, bondão Ah lá Encurrala ele Tá ali no buraquinho Encurrala ele Ih Ih Tomou ele uma facada Não, morreu na minha tranca Eu não sei qual preconceito Que esses caras tem com tatianca Na moral Bora com o patch Reposta aqui, filhão Eee É que eu tô indo, pelo amor de Deus, hein Também não sei Vou abrir uns buracos aqui pra essas pessoas ficarem espertas, né Ae, caralho Bill, Bill, Bill Hahaha Esse buraco aqui sempre tem que abrir Sempre tem que abrir pra poder ficar esperto Vou abrir um buraco aqui, ó Aqui mesmo Vai Ih, não acertei não, mané Ó, o Valkyrie Caralho, o que que o Valkyrie tá caçando ali? Ah, tá lá embaixo, cara Não tá ali não Morreu num fuse de novo, caralho Que burro, cara Que loucura Buraquinho aqui, meu irmão É essencial, meu irmão Você pode ficar aqui em cima Porque os caras vão entrar naquela porta ali, ó Tu pega eles Mas tem que ser rápido na mira Se os caras passarem voado ali, ninguém acerta Olha lá Uma perninha Eita, porra Correu Levei, levei, levei Passou voado, tá vendo? Deu nem pra ver o cara Tô escutando barulho aqui em cima Tô morrendo de medo de vir alguém por trás de mim Me pegando a faquinha, nego Vou lá fora, filhão Vou lá fora buscar esse porra Não vou não Arregou Tá matando todo mundo Eu acho que ele tá aqui, hein Eu escutei barulho de rapel Opa Tá ali, tá ali C4 Irmão, vou lá fora pegar Foda-se É só carregar essa porra aqui Bora, vambora, filhão Pau, 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 pau Cusão otário Ah, moleque Eu sou muito ruchador, na moral Ai Filha da puta Boa, garotos Mano, podia dar empate Podia ir pra nega Porque aí Eu acho que a gente vai pegar nesse lugar Que eu acabei de passar aqui em baixo Onde é que tem um balcão Se pegar ali, tu vai ver, velho Tu vai ver Tem um spot lá em cima Que é muito maneiro Não sei se ninguém já mostrou isso Ou se alguém sabe, não É claro, a gente tem que desativar a bomba Seu anta C3, termite Me dá um tiro na tua bunda Pra tu ficar esperto Ih, errei, porra Tá escaldado, filhão? Tá escaldado? Tá com medo, né? Ó, te vega Vambora, te vega, cuzão Fica com mirada aqui em cima Que sempre tem um babaca Que vem por ali, maluco Nossa, alguém vai morrer Alguém vai morrer Tá escutando barulho de tiro Morreu, tá vendo? O Pills Ah lá, quebrou lá em cima Ai, caralho Bota a cabeça, filhão Só bota O cara é burro Os caras não quebram Ah, quebrou agora Quebrou duas janelas Nossa, tem o cara na froscha aqui Meu Deus do céu Fudeu Como é que eu vou te ajudar agora? Você tá dentro do objetivo, miséria Agora ferrou Pronto, morreu O cara tá plantando já, mano Pronto Perdemos o The Fillser, miséria Ixi, o The Fillser tá lá dentro Agora fudeu pra pegar essa porra Ixi, passou alguém ali Ai, ai, ai Ai, filha da puta Caralho Nossa, me deixou muito na merda, mano Agora fudeu Ih, vai morrer todo mundo Ó o Blitz lá morrendo Ó o cara Não consegue, né? Morri Ih, foi aqui, cuzão Falei? Não falei? Foi, foi, foi Ó os drones Ó o Twitch aqui Pega essa desgraça Cadê essa porra? Cheio de Ronaldinho essa porra Cheio de Ronaldinho É, ué Vou mostrar pra vocês o spot agora, moleque Na moral Não sei se vocês sabiam disso aqui não, né? Olha isso aqui, ó Quebra aqui, filhão, ó Não sei se ninguém sabia disso também Deve, deve, deve que sabia Deve que sabia Só eu que sou um trouxa mesmo E não sei de nada do jogo Eu acho que sim Fica de frente pra porta Os caras gostam de plantar ali Tu fecha isso aqui, filhão Fica, fica feliz da vida Fecha aqui também Se o cara começar a plantar Tu larga 12 metros Pau, 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 pau Já era Pronto Só vou esperar agora, tá? Eu sou campeiro mesmo Ó, Ash, a Ash já esgotou aqui Sai daqui pra nada, filhão Sai daqui pra nada Estão quebrando aqui Ah, é o Pius Ô, filha da puta Fecha aqui o negócio Ah, ô, socorro Eu tô escutando passar lá embaixo Isso, garoto Mano, eu vou matar essa Ash Vocês vão ver É ela que tá entrando aqui Eu conheço o barulho da arma dela Aí, falei que era a Ash Ela tá jogando o bagulhinho dela aqui, ó Ai, que medo Aí o barulhinho da arma dela, ó Certeza que essa cachorra Vou fechar essa porra aqui Que esse filha da puta não fecha nada Só falta ela entrar lá E eu não pegar ela mais Olha ali Ai, caralho Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Pega, pega essa porra Aí, caralho Eita Não, não, não Volta, volta, volta E? Cadê? Toma Ah, ganhamos Porra, eu não quero Porque eu caio lá Eu caio zica Zica porra nenhuma Zica sou eu, meu irmão Zica vírus Então é isso aí, seus lindos Muito obrigado a todo mundo que assistiu Deixa seu like aí Se você gostou do vídeo Se você quer mais vídeos assim Eu jogando sozinho Zoando assim Tamo junto Valeu mesmo Se inscreve aí no canal se você é novo Se possível Compartilha esse vídeo com seus amigos Eu vou mandar um salve aqui pra algumas pessoas Salve aí para o Marcos Detona Funk Ah, tem Max R6 Salve também, mano Salve aí Leandro Moura Salve Magnatas Club Salve Igor Pinheiro E salve para apenas mais um E é isso aí Deixa seu comentário Pede um salve Eu sei lá Que eu posso mandar em qualquer outro vídeo aí Tamo junto Espero de verdade que vocês tenham gostado Que vocês tenham dado risada desse vídeo aqui Que a intenção é essa Fazer você rir Alegra você Segue nas redes sociais Seja na descrição E não esquece de conferir aí O vídeo anterior Tá aparecendo aqui na tela Em algum lugar Aqui assim Aqui assim Vou botar aqui assim É só clicar que tu vai lá E se inscreve Clicando nesse nomezinho aqui Que vai Nossa Coloca o mouse aqui em cima Você vai Vai aparecer um bagulhinho assim Você aperta em inscrever-se Aí Você vai ajudar Tamo junto Até a próxima É nóis Fui Não esquece de comentar Se você quer mais Vídeos de eu jogando sozinho assim Beleza É nóis É É nóis Cow bernze Wheels E En E M E E E E Tchau, tchau, tchau